Todos os quartos desse hotel, que fica na região sul da capital, foram colocados à disposição da Prefeitura de Goiânia. Até agora, 20 pessoas de famílias carentes, que testaram positivo para a Covid-19, estão passando o período de quarentena aqui. Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia, essas pessoas estão recebendo toda a assistência necessária e continuarão no hotel pelo tempo que for preciso. Aqui, ele vai ficar todo o ciclo da doença, normalmente previsto em 14 dias e durante esse período em isolamento com acompanhamento de assistente social, psicólogo, com testagem e recebendo três refeições dia, café da manhã, almoço e jantar. Por causa do decreto estadual, o hotel conta com 50 quartos disponíveis, mas já há a possibilidade de que mais 20 quartos também sejam colocados à disposição dependendo da demanda. Pelo menos duas vezes ao dia, todos os quartos passam por uma sanitização. O lixo é recolhido e o funcionário faz tudo isso usando os equipamentos de segurança. O hotel foi escolhido através de uma licitação, realizada no ano passado. O quarto que está sendo disponibilizado para esses moradores em situação de vulnerabilidade é como esse aqui, com cama de casal, lençol, toda a estrutura. A gente percebe que o quarto está montadinho só esperando então que essa pessoa venha para cá. Do lado de cá, a gente mostra, tem ar-condicionado, frigobar, TV e também TV a cabo. Aqui do lado de cá, a gente vai mostrar para vocês, tudo foi pensado justamente para que esse morador fique mais à vontade possível. Aqui, olha, tem saco para roupa suja e também saco para o lixo. Aqui é justamente para que esse material não seja, não entre, na verdade, em contato com outras pessoas que trabalham aqui na limpeza. O banheiro também já está sendo preparado. Aqui no hotel, por enquanto, são 50 quartos como esse, mas já há possibilidade de mais 20 quartos nos próximos dias. O dinheiro para pagar tudo isso vem do Ministério da Cidadania por meio de uma portaria para municípios que estão em estado de calamidade pública devido ao coronavírus. As pessoas que vêm para cá depois de testar positivo para a Covid-19 podem permanecer na unidade por 14 dias, podendo esse prazo ser estendido dependendo de cada situação. Aqui, esses hóspedes são monitorados de forma remota por equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Nós temos pessoas com sintomas leves e moderados. Se porventura acontecer de agravar algum desses casos, o encaminhamento é imediato para o tratamento especializado da Secretaria de Saúde.